Fala galera, aqui é em Quixera Mobim, gravado com a GoPro 12 4K30 que é mais clara a noite. Seja bem-vindo, vídeo de noite, viagem, moto, carro, oficina, dono, druna, tem tudo aqui galera, briga de gafanhoto, seja bem-vindo, 11, 18 e 23 horas todo dia, vídeo pra gente relembrar futuramente. Nossa, o Jesus está aí. Estamos aí com o Marcelo, o Laurindo, o Paulo Sérgio, o Chiquinho, o rapaz aqui, o meu nome dele? Cláudio, do Gaúcho lá, de bermuda, havaianos, tu que me compra o milho lá não, tem um cara que fazia dinheiro pra comprar uns milhos lá na rua. Parece um milho aí, é. Olha aí as máquinas. MT 03, Bandit. Essa Bandit eu acho que é 660, né, cilindrada? A MT do Marcelo, preta com roda vermelha, Transalto 700, 2015 eu acho, a Ninja Kawasaki 300, BMW RR, não sei se é 1100, é 1000, é 1000, S1000. Olha aí, uma vermelhona aqui com as bolsonas, 6 pessoas invertidas, LED, motor preto, escapamento ali embaixo também. Show de bola. Aí fica aqui meia hora conversando, tirando as fotos, stories, conversa tudo, né, sobre motos, eu falei que meu celular era pra chegar hoje, só chega segunda que vem, quanto foi. Aí daqui, ali tá fechado, ali em cima, o Café e Flores, vamos procurar aí outra, vamos dar água pra carregar aqui agora. Aí vamos procurar outra, um baião e um espeto aí. Encrenca tá esperando em casa, eu ia rodar longe, mas já é 6 e meia já. Quero ver se você vai passar. A Encrenca não vai topar não com o menino novo, uma viagem sem destino, né. Então, era só um rolêzinho mesmo, uma saída. A gente chegar, a gente ainda vai dar essa volta. Carregar a GoPro, filmar um pouquinho do rolê noturno na cidade e na pista, né. Mostrar o farol mais e tal. Carregar aqui a GoPro, tá em 10%. A gente vai dobrar pra lá, a esquerda, só pra frente. A gente vai dobrar pra lá, a esquerda, só pra frente. A gente vai dobrar pra lá, a esquerda, só pra frente. A gente vai dobrar pra lá, a esquerda, só pra frente. O que é que eu penso a passar direto? Eu acho que vou pra casa mesmo, a encrenca tá doidinha A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL